Eu não queria me desfazer dela, não queria. Obrigado senhor por mais um dia, abençoe meu caminho. E vamos lá para o último rolê com a Pérola. Último rolêzinho com ela. Salve, salve rapaziada. Bom dia, bom dia. Mais um videozinho aí para vocês aqui no canal do Alemão. E sinto lhe dizer, mas esse é o último vídeo com a Pérola. Infelizmente, como vocês viram no vídeo anterior aí, eu vou ter que vender a Pérola. Então, esse é o último vídeo que eu estou indo na casa da minha avó agora. Onde tem as ferramentas lá e tem espaço para mexer na moto. Que eu vou tirar os manetes esportivos que eu coloquei aqui, o dourado. E vou tirar o negocinho aqui do celular. Vou deixar ela original de novo. Porque, na sequência, eu vou levar ela lá na loja onde eu comprei. Lá no Pita Motos. Eu conversei com ele. Sempre muito bem atencioso. Gostei pra caralho do atendimento da moto, do pós-venda. Então, eu conversei com ele. Expliquei a situação. E eu vou deixar a moto lá de novo consignado. Até ele vender. Porque vai ser muito mais fácil ele vender a Pérola na loja. Do que eu vender no particular, né? E eu estou fazendo isso. Porque com a moto lá na loja. Eu já consigo cancelar o seguro dela. E como eu fiz há pouco tempo, né? Faz pouco tempo que eu peguei a Pérola. Eu consigo receber uma grana de reembolso do seguro. Então, eu ainda pego uma graninha aí de volta, né? Porque eu usei pouco do seguro. Obrigado. Então, foi por isso que eu decidi deixar na loja. E não esperar pra vender no particular, né? Vou deixar lá na loja. Lá no Pita Motos. Lá no centro de São Bernardo. Rua Paissandu. Número... Não sei de cabeça o número. Centro e alguma coisa. Mas é só entrar na Rua Paissandu. É uma rua pequena. Então, é fácil de achar lá o Pita Motos. Tem várias lojas de moto lá em volta. O quarteirão inteiro é só de lojas de moto, né? Mas... Eu buzerrei sem querer. Mas... Achou o Pita Motos a melhor loja ali do pedaço. Que pode ir de confiança, comprar ou vender. Com confiança que não tem dor de cabeça lá. Comprei a Pérola. E não tive dor de cabeça. Aconteceu um probleminha com ela, né? No retificador. Logo na sequência que eu peguei ela. Eles trocaram o retificador no mesmo dia. Na garantia. Não me cobrou nada. Só levei a moto lá. Eles ficaram um dia com a moto. Trocaram. E a moto tá aqui, ó. 100% funcionando. Zero. Então, o Pita Motos. Recomendadíssimo. Pelo canal do Alemão. E quem quiser. Dá uma olhada na Pérola. Quem se interessar. Está lá. A venda. No Pita Motos. Rua Paissandu. Centro de São Bernardo. Do Campo. Eu só não confirmo o número. Porque eu não sei de cabeça. Motos todas original. Zero. 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 Não tem um arranhão. Não tem um risco. Não tem nada. 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 É loja. É moto de... Tirou da loja hoje. Da concessionária, né, mano? Bagulho zerado. Zerado. Só tá sujo. Mas com certeza eles vão dar um... Vão dar um talento nela. Lá. Só tá suja. Mas... A moto zeradíssima. E já vai com o borozinho difusor, né? Borozinho difusor. Que é aquele esquema. No escapamento. Que você abre e fecha ele. Na hora que você quiser. Com esse controlezinho aqui. É. Apertou aqui, ó. Da esquerda. Escape original. Apertou da direita. Escape aberto. É, moleque. Então vamos... Pianinho agora. Daqui a pouco eu vou abrir. Deixa eu só sair aqui da quebrada. Porque tá tendo umas histórias complicadas aqui na quebrada. Sobre roubo de moto. Então... Vou andar a pianinha aqui, ó. Na... No silêncio. Mas aí eu quero abrir, ó. Abriu. Escape diretão. É, vai segurando. O bagulho é louco, hein? Agora que o bagulho tá aberto. Vamos aberto mesmo. Mas não vamos vacilar, não. Ai, caralho. Que saudade. Nem deixei ela. Já tô com um aperto no coração, mano. Caralho, que tristeza. Não tem seta, não. É triste, 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 triste. Você se desfazer de uma agulha que você... Foi foda de conseguir. E não teve nem tempo de aproveitar, mano. Mas é por... Por uma causa maior. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Vai dar tudo certo. E quem sabe lá pra frente a gente não pega outra, né? O Mercedão, sem seta, sem nada. É, ninguém usa mais seta, mano. Ninguém usa mais seta. Tá foda pilotar, mano. É isso aí, rapaziada. Tamo chegando aqui. Na casa da minha avó. Que eu vou... Desmontar os acessórios da Péro. É, galera. Eu estacionei ela aqui agora. Fui fechar o portão. E... Tava pensando aqui no que tá acontecendo. Porra, mano. Dá... Dá uma tristeza, velho. De verdade. Eu mal consegui conquistar uma XJ. Que era sempre o meu sonho. E já vou ter que me desfazer dela. Não curti. Não peguei estrada. Peguei estrada duas, três vezes. Não saí de rolê com a galera. Ficou na garagem, mano. Ficou na garagem. Poucas vezes eu saí com ela. E... Porra, mano. É foda, gente. Tentar conquistar as nossas coisas. E acontecer alguma coisa que... Tem que... Parar com esse sonho. Ou cortar no meio... As conquistas e... Sei lá, mano. Não sei se eu tô falando merda ou não. Mas... Deu um aperto no coração agora. Eu não queria me desfazer dela. Não queria. Eu sei que pela razão eu tenho que me desfazer, né? Pela razão eu preciso. É uma necessidade agora, no momento. Porque a moto tá lá. Tá parada. Tá depreciando. Tá perdendo valor, né? E... Só que... Com o coração não dá. O coração não deixa, mano. Eu preciso... Deixar ela logo lá. Pra... Não ficar sofrendo. A moto tá zero, velho. Zero. Nunca pensei que eu ia conseguir uma XJ zero. Linda desse jeito, mano. Perfeita. Mas... Tá tudo sujo aqui, ó. É assim que tem que ser. Se Deus quiser, a gente vai conseguir outra. Em breve. Galera, eu falei pra vocês aí no vídeo que eu ia levar a moto lá no Pita Motos. Mas... Começou a chover, o tempo virou. Eu deixei pro dia seguinte. E amanheceu chovendo também. Devido a chuva, fica complicado de eu levar a moto na chuva. E depois ter que voltar de ônibus ou de Uber lá da loja do Pita até minha residência. Eu liguei lá pro Pita. Então, na hora, o Pita falou... Fica tranquilo, alemão. Que eu vou aí buscar a moto. Então, ele vai vir com a picape. Botar ela em cima da picape. E levar a moto pra loja pra colocar a venda. Mais uma vez aí, eu agradeço. Ele vai vir amanhã de manhã buscar a moto. Eu não sei se eu vou conseguir filmar ele levando a moto. Se eu conseguir, eu mostro pra vocês. Mas, devido a chuva, eu não sei se vai rolar. Beleza, galera? Então, eu queria agradecer vocês por assistirem mais esse vídeo. Compartilhem. Me ajudem a vender a pérola. E compareçam lá no Pita Motos. Quem tiver interessado, a moto está lá à venda. Não sei até quando. Acredito que vai sair rápido. Porque a procura está grande. Firmeza, rapaziada. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!